Muitas felicidades, muitos anos de vida, parabéns a você, nossa paz, a querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida, parabéns a você, nossa paz, a querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida, parabéns a você, nossa paz, a querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida, parabéns a você, nossa paz, a querida.